Me chamo Paloma Barreto, sou de curso de Agronomia pela Uefes e passo parte do Programa de Educação Ambiental e Resíduos Químicos, coordenado pela professora doutora Vânia Rastelli. O título do nosso trabalho é Agrotóxicos, o perigo que não vemos. O Brasil é um dos países que mais consome agrotóxicos no mundo. Apesar de serem utilizados para combater pregas e doenças, principalmente na agricultura, seu uso inadequado e abundante tem causado grande preocupação em razão dos resíduos químicos, que causam dano ao meio ambiente e à saúde humana. Para reverter o panorama atual, é preciso uma mudança de percepção e comportamento de toda a sociedade com relação aos recursos naturais e a educação ambiental passa a ter um papel fundamental nesse processo. O objetivo geral do nosso trabalho é contribuir para a minimização do uso de agrotóxicos e também conhecer os tipos de agrotóxicos, discutir os impactos dos agrotóxicos no meio ambiente e na saúde humana e estimular a agricultura orgânica. Para isso, houve elaboração de folders no formato de cards e vídeos informativos e publicados através do perfil do programa no Instagram, arrobaquímica muito mais. Foram realizadas enquetes antes das publicações dos cards com a intuito de interagir e mapear os conhecimentos do público sobre os temas. Inclusive, foram feitas publicações horários diferentes para maior visualização e também alterações nos formatos de postagens e dos vídeos para obtenção de conteúdos mais objetivos e interativos. Isso foi feito em reuniões semanais com a professora. Os temas abordaram desde a história dos agrotóxicos até os efeitos dos seus resíduos para o ser humano e ao meio ambiente, além de como realizar o descarte de forma adequada. Foram contabilizados o número de curtidas, comentários, visualizações e calculada a taxa de engajamento, coletando os dados até o mês de novembro de 2021. No total, foram realizadas 18 postagens no feed e 24 stories no Instagram. Além disso, foram contabilizados 290 curtidas, 22 comentários, 2.216 visualizações, obtendo-se 6% de engajamento. Com base nos gráficos abaixo, foi observada a maior participação do público quando as publicações eram realizadas em formatos de vídeos e uma baixa participação quando realizada por imagens, onde as informações ficavam nas descrições da publicação. A taxa de engajamento é considerada ótima quando acima de 3%. Desta forma, o resultado das publicações foi considerado ótimo em todos os tipos de postagem. As publicações que tiveram mais interações com o público foram os vídeos o uso de EPIs ao aplicar agrotóxicos, com 36 curtidas e 265 visualizações, e o vídeo, a ordem de retirar os equipamentos de proteção, com 25 curtidas e 901 visualizações. Após a realização das análises, podemos concluir que os resultados obtidos demonstraram a receptividade do público pelo tema trabalhado e que as ações educativas envolvendo a questão ambiental associada ao uso de agrotóxicos são relevantes e precisam ser contínuas. Devido ao cenário pandêmico, as atividades tiveram que ser virtuais, sendo assim, alguns desafios foram enfrentados como um manuseio das ferramentas para a confecção das publicações, além dos momentos de ansiedade amplificados com a pandemia, mas que foram amenizados com tratamentos. O programa de extensão proporcionou muitas experiências e agregação de conhecimento, aumento da confiança e empoderamento para discussões sobre o tema, melhora a significativa da qualidade dos conteúdos, tanto para a execução do trabalho como em outras áreas acadêmicas, através das constantes produções de textos e orientações. Desde já, agradeço a ProEx, a UFs pela oportunidade e a minha orientadora, Vânia Rastelli. Agradeço a ProEx, a ProEx. Agradeço a ProEx. Agradeço a ProEx. Obrigado.